E virou Onde é a Sainte-Maria? Eu sou criança e Maria E vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos Debaixo dos lençóis A francesinha já não tem picante E isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordias os meus lábios Não sei se vou aguentar O tempo que vou cá ficar Porquê não estás? Porquê não estás aqui? As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar E o meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Mas todo filho um dia voa Saudade Saudade Mamã cuidar dela por mim Diz-me porquê não estás aqui Maria sempre fico à toa Saudade Saudade Maria 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 Quero te ver Não sei se vou aguentar O tempo que vou cá ficar Porque a saudade aperta o meu peito E dói demais As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar No meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria 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 Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria 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 Quantas noites não dormi, cada ruta que eu deitei, fez um rio que não era assim. Maria Joana, Maria Joana, quantas lágrimas sois, apanhou-te em mim no autocarro, vem ficar para sempre do meu lar. Maria Joana, Maria Joana, quantas lágrimas sois, apanhou-te em mim no autocarro, vem ficar para sempre do meu lar. Maria, 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 Maria. Quanta lágrima sora